Galo, 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 galo. Depois da bela vitória por 2x1 em cima do Vasco em São Januário, o Atlético chegou aqui na cidade do Galo por volta das 10h30 da manhã. Os titulares foram liberados, enquanto reservas e aqueles que não viajaram vieram para o campo 4 para treinar. Mas antes de descansar, o Réver e o Tchará falaram com a imprensa, exaltaram a confiança do time e a importância da vitória lá no Rio de Janeiro. O mais importante foi conseguir a vitória, que era o nosso objetivo, e isso foi alcançado. Agora a gente tem um tempo para poder recuperar, descansar, aproveitar um pouquinho a família. E amanhã já uma nova viagem, um novo jogo, onde a gente vai em busca de mais uma vitória. Sabemos da dificuldade, mas o nosso pensamento é esse de vitória sempre. O time vem ganhando essa confiança, vem de semanas atrás, muito difícil, muito complicada. Mas a gente sabe que começou um novo campeonato e tem que fazer o possível para estar lá em cima. Obrigado. Cabo, cabo, cabo